E aí, minhas lindezas! Tudo bem com vocês, meus amores? Gente, no vídeo de hoje eu vim gravar um vídeo um pouco diferente aqui pro canal, tá? Que é um vídeo mais falado mesmo, mais conversado com vocês, é com vocês mesmo, né? Porque vai ser com quem? Enfim, gente, no vídeo de hoje eu vim falar as peças essenciais que toda mulher tem que ter no guarda-roupa. Mas quando eu digo toda, é toda mesmo, gente. Porque essas peças vão te ajudar muito na hora de montar os seus looks pra hora que você for sair. Principalmente se você não souber o que vestir. Então eu ia montar esse vídeo, filmando os looks pra vocês, mas eu acho que ia ficar um vídeo muito longo. E eu ia mostrar as minhas peças também aqui pra vocês, dessas que eu estou falando pra vocês, né? Tipo, cada peça eu ia mostrar as minhas pra vocês. Mas eu falei, não, vou deixar isso pra um próximo vídeo, que daí eu já visto tudo. E aí eu já mostro pra vocês tudo certinho. Mas nesse vídeo de hoje eu vou mostrar inspirações pra vocês. Então eu vou falar das peças e vou mostrar fotos, por isso que está branco aqui e branco aqui. Porque as fotos vão aparecer aqui do lado. Fotos de inspirações pra vocês com essas peças que eu vou falar no vídeo. Tá bom? Então se você gostou da ideia do vídeo, já deixa seu like. Se é novo, não é inscrito, se inscreva no canal. E me segue no Instagram, porque eu estou sempre dando dicas pra vocês lá também. E fazendo inspirações de looks. E mostrando pra vocês um pouco mais sobre moda e looks do dia lá no Instagram. Então vai lá me seguir. Então gente, vamos lá. Vamos começar esse vídeo. Eu vou começar, gente, falando sobre uma peça que eu acho que é básica, que é óbvia. Mas eu acho que todo mundo tem que ter. Que é a calça jeans, gente. Mas a calça jeans que eu estou querendo falar aqui pra vocês é... Uma calça jeans lisa. Por quê? Porque a calça jeans rasgada, ela é uma calça style, uma calça legal, uma calça vibes. É. Mas a calça rasgada, você não consegue montar muitos looks com ela. E nem a calça boca de sino, por exemplo. Então é uma calça lisa, skinny, sem lavagem. Essa que é a calça que a gente vai estar falando aqui. Tá? Eu vou deixar inspirações pra vocês aqui, passando na tela. Porque daí vocês vão entender realmente o que eu estou querendo dizer. E vão entender que tipo de calça que eu estou falando, tá? Essa calça, gente, que tá aí aparecendo na tela pra vocês. É uma calça que você vai montar vários e vários e vários looks. Você vai montar um look pra sair, um look pra trabalhar, um look pra estudar, um look pra ir pra balada. Até pra ir pra balada, gente. Sério, dá pra ir pra balada de calça jeans? Dá, dá, gente. Juro. Se você colocar uma bota de cano alto com um camisetão, gente, juro. Dá pra você ir. Eu vou até deixar um look de inspiração aqui pra vocês. De look pra balada com calça jeans. Então, a calça jeans você pode usar de várias maneiras. Se for uma calça jeans dessa lavagem que eu tô mostrando pra vocês. Você pode usar ela com salto, com mule, com sapatilha, se você gosta de sapatilha. Você pode usar com bota, com botinha, com tênis. É uma calça que você vai usar demais, gente. Eu tenho uma da Renner. Eu vou tentar achar o link das peças que eu tenho e vou deixar pra vocês no box de informações pra vocês procurarem. E eu sei que são peças boas que vocês vão conseguir aproveitar bastante. Então, eu tenho uma da Renner, que ela é exatamente como essa que eu tô mostrando pra vocês. Com a lavagem bem escura. Jeans jeans mesmo. E eu uso demais, gente. Uso muito. Uma qualidade maravilhosa. E assim... Não sei o que vestir. Taco logo essa calça jeans. A segunda peça que eu vou falar pra vocês, gente, é a camisa branca, gente. A camisa branca, sério, gente, vai te salvar em qualquer ocasião. Eu vou até gravar um vídeo um dia pra vocês no IGTV. Então, me segue no Instagram pra não perder esse vídeo. Que vai ser um vídeo com looks de formas diferentes de usar uma camisa jeans. Porque a camisa jeans... Eu não sei. A camisa jeans, gente, você pode usar ela tanto pra um look de trabalho também. A gente liga muito camisa com botão. Ah, escritório. A coisa assim de divulgada, né? Tipo aquela coisa mais séria. Mas não, gente. A camisa jeans, hoje em dia, ó. Tá top na balada. Você usa onde você quiser. Então, você pode usar ela amarrada. Você pode usar ela solta. Você pode usar por dentro da calça. Você pode usar metade por dentro da calça. Metade por fora da calça. Pode usar com o ombro caído, com a parte... O último botão fechado, com o último botão aberto, com colar, sem colar. Gente, é muita maneira de usar a camisa branca. No nariz, tá terrível. Ai, que saco. Então, tem várias formas de usar essa camisa branca. Então, sério, gente. Camisa branca. Se você achar uma camisa branca que tem um corte legal. Eu gosto de camisa branca maior. Então, ela maiorzinha, assim, até um pouquinho antes do joelho. Na metade da coxa. Pra mim, tá a essência... É ótima. Tá ótimo esse tamanho. Porque eu acho que você consegue usar com shortinho, gente. Com shortinho jeans. Vocês não têm noção dessa camisa branca com shortinho jeans. Um mule. Uma bolsinha. Minha amiga, tu tá pronta pra passar um domingo com estilo. Então, camisa branca é muito importante também. Gente, a terceira peça que eu vou falar pra vocês é o blazer preto. Eu não poderia deixar de falar de blazer. Eu poderia falar do blazer branco. Mas o blazer branco eu acho ele mais difícil de achar. E eu acho ele mais, assim... As pessoas vão perceber mais que você tá usando ele. Porque é branco, né? Diferente de um blazer preto. Porque você consegue usar com várias coisas por baixo. E ninguém vai perceber que você tá usando o mesmo blazer. Então, o blazer preto, gente, ele não é também só pro... As pessoas também associam o blazer com looks de trabalho, looks formais. Mas não, gente. O blazer preto hoje em dia tá com tudo. Como eu disse, você pode usar até o blazer preto com shortinho jeans. Shortinho jeans também, gente. Eu acho que entra lá na parte da calça jeans. Shortinho jeans também é muito importante. Um shortinho jeans de cos alto. Rasgadinho, lindo. Vai ficar ótimo com muitas coisas. Eu não coloquei ele aqui. Mas é uma peça aí bem legal de se ter. Então, venha. Sua shortinho jeans, vou deixar um look aqui pra vocês. Com uma camisa branca e um blazer preto. Sério. Até uma camiseta branca, sabe? Que vai vir próximo aí que eu vou falar pra vocês. Mas um blazer preto. Ele vai deixar o seu look mais elegante de qualquer forma. Se você tiver com uma camisetona branca, um shortinho, ou uma camisetona branca com uma calça jeans lisa. Você joga um blazer por cima e você já tá pronta pra, sabe? Transformar o seu look de dia a dia pra um look pra sair à noite. Ou pra ir pra um lugar mais chiquezinho. Então, blazer preto tem que ter, gente. Tem que ter. Sério. Eu acho que de todos que eu vou falar aqui pra vocês. Eu acho que o blazer preto... Se bem que todos são importantes. Mas o blazer preto é muito importante. Agora, gente, eu vou falar de camisetas. Camisetas, gente. Que camiseta, Mariana? Mas pode ser qualquer camiseta? Não. Eu vou dar duas dicas pra vocês. Uma camiseta preta e uma camiseta branca. Ela pode ter estampa? Pode. Mas, assim, se for uma coisa leve, uma escrita leve. Eu tenho uma que tá escrito Hans, preta. E uma que tá escrito Embuste, branca. Que é da Renner também. Vou ver se eu consigo achar o link e deixar aqui pra vocês. Mas essas camisetas brancas. Essa camiseta branca e a preta, elas também vão te ajudar a montar vários looks. Porque você vai conseguir usar ela amarrada. Usar ela solta. Usar ela com jaqueta jeans. Usar ela com blazer. Usar ela sem blazer. Enfim, gente. Várias e várias formas de você usar essas camisetas. Com short. Com saia. Com calça. Com calça de cos alto. Com calça de clochar. Enfim, gente. Muitas e muitas maneiras de usar essa calça. Essa camiseta. Então eu acho super e mega importante você ter pelo menos uma preta e uma branca no seu guarda-roupa. Aí se você falar, ah, eu gosto muito de camiseta. Acho que dá super pra usar. Aí você pode trazer uma cinza. Pode trazer as coloridas. Gente, mas a preta e branca eu acho super necessário. Tá? Agora, gente. Eu vou falar mais uma peça de terceira peça. É uma sobreposição. Que vai ser a jaqueta jeans. A jaqueta jeans também. Minha amiga. A jaqueta jeans, meu amor. Dá pra usar. Vestindo. Amarrada. Por cima. Nossa, a jaqueta jeans é vida. A jaqueta jeans te salva. Apesar de no inverno a gente não conseguir usar muito. Porque sempre tem que ter alguma coisa por baixo. Eu acho que no verão, meu amor. Não no verão, mas no outono. Nossa, é maravilhoso. Então a jaqueta jeans, gente. Eu tenho muitas. Eu tenho desde a cropped, desde a oversize, que são aquelas maiores zonas. Desde a parca jeans. Eu tenho muita parte jeans, assim, de terceira peça. Porque eu amo, gente. Eu acho que não morre. Jeans é certeiro. Não vai morrer. Foca nos jeans que vai dar tudo certo. A outra peça que eu queria falar pra vocês, gente. Pra mim, já não é mais uma modinha. É uma realidade. Que é uma blusinha de oncinha. Ou de piton. Ou de animal print. Por quê? O animal print, ele vai trazer mais fashionismo pro seu look. Então, assim, se você tá super simples, por exemplo. E quer trazer uma coisa, assim, mais tendência. Mais informação de moda pro seu look. Você joga o animal print. O animal print da cor que você quiser. A gente tem a oncinha mais cor de onça mesmo. Que é mais amarelada. Tem aquela oncinha mais marronzada. A oncinha mais cor palha. Então, assim, tem até a oncinha mais... Gente, eu já vi a oncinha. Eu já vi peça de oncinha rosa, laranja, vermelho. Então, a oncinha tá em tudo hoje em dia. Por isso que eu digo que já não é mais nem tendência. Já virou uma cor, né? Quase. Então, eu acho que você, com uma peça de animal print, vai trazer muito, muita informação de moda pro seu look. Então, eu amo. Eu sei que tem gente que não gosta. Mas, é a minha opinião. Se você usar uma vez o animal print, seja num acessório, seja onde for, vai fazer diferença no seu look. Gente, eu nem sei mais em qual peça que eu tô. Em qual categoria aí, número ordinal que eu tô. Mas, eu vou deixar aqui a próxima peça. Eu já me perdi real. O que a gente vai falar agora é a calça preta pantalona, gente. A calça preta pantalona. Ou pantacur, se você preferir. Mas, eu acho que a pantalona, ela ainda consegue ser mais versátil que a pantacur. Então, essa calça preta pantalona, ela vai te trazer, assim... Um ar de elegância, como ela pode trazer um ar mais descontraído. Se você coloca uma calça pantalona com um salto, um escarpão, por exemplo. É um look super festa. Por exemplo, um casamento. Sei lá, um happy hour. Enfim. É um look elegante. Uma pantacur com salto. Já se você... Já se você colocar uma pantacur com tênis. Tênis branco, de preferência. Dead shoes. Ou dead sneakers, gente. Acabou. Acabou. É um look super descontraído. Porém, que possui uma peça elegante. Então, gente. A calça pantalona preta, de verdade, minha amiga. Se você achar, ó. Essas peças que eu tô falando aí pra vocês. Vai anotando num caderninho. Anota no seu celular. Põe lá no bloco de notas, olha. Eu preciso comprar essa peça. Não é pra você ser consumista, como eu sou. Porque eu sou, gente. Não dá pra negar. Mas é pra você ter peças que vão te ajudar sempre. Sempre. E você pode usar essas peças entre elas. Ou separadas em looks diferentes. Então, assim, gente. Sério. Eu vou gravar depois, mostrando pra vocês opções, né. Usando essas peças. Se vocês quiserem. Então, deixa bastante like no vídeo. Mas, é... Sério, gente. Vai te ajudar muito quando você não sabe o que vestir. Lógico que você vai ter aquelas roupas estampadas. Aquelas roupas de ferrantonas. Vai. Só que essas peças são aquelas pra quando você tá na correria. Catei. Vai dar certo. Então, confia em mim que vai dar certo. Gente, próxima dica. Eu não falei do short jeans. Porque eu queria falar pra vocês de um short. Que é o shortinho de... Ele não é um couro. Ecológico. Mas, ele é um tecido meio acetinado. Então, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas, é um short preto de elástico, tá. Esse short preto de elástico, gente. Eu falo porque eu tenho. E ele já me quebrou muito galho. Muitos e muitos galhos. Por quê? Porque você pode usar ele tanto pro look elegante. Eu quero mostrar pra vocês essas peças. Que você pode vir tanto do look elegante. Ao look esportista. Ao look espojato, tá. Então, esse short aí. Que é esse estilo de short que eu tô mostrando pra vocês. Você pode usar desde com um escarpão. Com um salto. Com uma mule. Pra ficar um look mais menininha. Mais elegante. Desde um tênis. Um all-star, gente. Sério. All-star. Eu não cheguei nos sapatos ainda, tá. Mas, o all-star. Com esse shortinho. Vai ficar muito style. Vai ficar muito lindo. Ai, gente. Eu não posso deixar de falar. Eu esqueci. Tava esquecendo de uma última peça de roupa. Que você não pode deixar de ter na vida. Que é a jaqueta de couro preta, gente. Pelo amor de Deus. Maiara, como você me esquece da jaqueta de couro preta? Gente, jaqueta de couro preta é vida. Jaqueta de couro preta te deixa com aquele estilo rocker. Sempre, cara. Ele sempre vai te dar um estilão, sabe. Sempre vai te deixar estilosa. A jaqueta de couro preta te deixa estilosa. Essa é a verdade. Pode ser com taxa, sem taxa. Com aquele... É... Textura invernizada. Sendo ela de couro normal. A que eu tenho é invernizada. Eu tinha uma de couro normal. Mas ela começou a descamar. Então, eu acabei jogando fora. Joguei fora, gente. Mas tem várias e várias modelagens e formas e tecidos de couro. Jaqueta de couro preta. Tá? E a jaqueta de couro preta também vai te deixar super maravilhosa e super estilosa em várias ocasiões. Então, vocês vão vendo aí na tela as opções que eu escolhi pra vocês. Agora vamos pro sapato, gente. Eu vou falar só de quatro. Tá? O primeiro que eu vou falar pra vocês é o tênis. Porque eu sou super suspeita de falar, gente, tênis. Eu amo tênis. Eu sei que tem gente que não gosta. E eu era essa pessoa. Acredite que eu era essa pessoa que não gostava de tênis. Mas hoje em dia é o que eu mais gosto de usar. Eu quero sair pra vida, pra tudo. Pra ir com tênis, gente. Daddy sneakers. Esses daddy sneakers que surgiram. Chunky sneakers. Eu... Gente. Sério. Foi pra conquistar meu coração. Porque eu não sei dizer. Eu tenho muito tênis. Eu amo tênis. É o meu sapato favorito da vida. Então, assim, eu sou super suspeita pra falar. Você vai escolher o tênis que você goste. Obviamente. Mas não vai ser aquele tênis de academia, tá, gente? Porque aquele tênis de academia não vai combinar, por exemplo, pra você fazer um mais assim, sabe? Então, escolhe um tênis que você sabe que você pode usar socialmente. O tênis de academia, a gente consegue trazer ele pro dia a dia também? Consegue. Mas pensa num tênis aí mais social. Pra você usar pra sair num domingo, por exemplo. Pra ir no cinema, pra ir jantar com a sua família. Sim. Se for num lugar, se contrai. Tipo um shopping, né, gente? Se você for num lugar mais chique, óbvio que você não vai de tênis, né? Sei lá. Mas, enfim, gente. Tênis, pra mim, é o número um de todos. O segundo é a botinha, gente. A botinha é mais pro inverno. Mas você consegue usar ela também no verão. Com shortinho, com uma sainha. Pra sair à noite. Aqui em poste de caldas é frio. À noite, sempre. À noite sempre vai ter aquele arezinho, pelo menos aqui, de aquele ventinho, de frio. Então, assim, aqui eu consigo usar bota o ano inteiro. Botinha, no caso. Bota de cano alto não, mas botinha sim. Então, eu acho que a botinha, se você encontrar uma também que você goste, eu tenho várias também. Sou super suspeita pra falar também da botinha. Porque eu tenho o Western, eu tenho botinha de onça, eu tenho botinha de tudo que você imaginar nessa vida. Só não tenho a Piton ainda. Mas a gente chega lá. Fica sabre o inverno dos anos que vem, porque aqui já tá começando a esquentar. Mas a botinha, gente, sério. É importante. Você vai conseguir montar vários, vários looks com ela também. Mas, enfim, gente. O terceiro sapato que eu quero indicar pra vocês é o escarpão. Pode ser um escarpão nude, um escarpão preto, um escarpão caramelo, um escarpão branco, que hoje em dia tá super na moda. Eu preciso comprar um escarpão, gente, confesso. Eu tenho um escarpão, porque eu tinha outros, mas eu dei embora. E agora eu tô com um só. Mas eu preciso comprar. Então, assim, nesse vídeo eu não vou poder falar que eu tenho vários escarpões, porque eu não tenho. Mas eu preciso comprar um. Eu comprei uma sapatilha que tem um bico de escarpão nude maravilhosa. Por quê? Porque quando eu não quero usar salto, eu coloco ela e ela faz a vez. O escarpão, porém, sem salto. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Realmente, se vocês gostarem, eu posso trazer vários e vários outros tipos de vídeo desse aqui pra vocês. A gente pode fazer uma votação lá no Instagram. Vocês votam uma peça principal e eu venho trazer essa peça pra vocês aqui no YouTube. Falando sobre vários e vários looks com essa peça. E quem sabe eu não monte também uns looks pra vocês com as peças que eu tenho aqui pra gente poder... Porque eu acho que esses looks interativos são mais legais. Mas hoje eu queria um vídeo mais falado mesmo, tá? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Gente, pelo amor de Deus! Acesse os links que eu colocar aqui pra vocês no bloco de informações e vai lá comprar essas peças. Não tô ganhando nada das lojas que eu tô marcando aqui, mas é realmente pra vocês terem essas peças no guarda-roupa de vocês. Depois vocês me contam se vocês não foram salvos pelo gol com essas peças que eu tô falando aqui pra vocês no vídeo de hoje, tá? Então eu vou fazer essa peça.